Salve, salve, amigos e amantes dos vintas, beleza? Essa música é bonitinha, mas... Depois eu deixo aí, pra vocês verem aí, quem toca isso. É Brian Kurt Bateson, ok? Eu escuto, eu escuto, pra eu analisar os vintas, né? Os vintas que eu conserto, eu não boto ele pra tocar qualquer tipo de música. Tem músicas específicas pra você obter o supra-sumo do seu equipamento, certo? Então, e aí, pessoal? Eu fui a Friburgo, a Lumiar, no sábado. Eu postei o vídeo no domingo à noite, mas eu não passei final de semana. Até queria, mas é que eu tenho meus compromissos por cá, certo? Então, tô só ajustando aqui o brilho, o ganho da câmera. Tá com muito ganho. Vamos passar pra sete. O Sporzer. Eu trabalho muito com o Sporzer fechado. Eu uso o ganho, né? Isso me traz imagens mais fluídas em 60p. Pessoal, vou mandar um SMS maneiro aí pra vocês, claro. Os amigos que eu tenho aqui em lista, eu tenho que selecionar 300 por vez. E eu vou fazer esses 300 por três vezes. Minha lista tem 900 contatos. Tudo de cliente direto. E contatos de pessoas que me ligam, entende? Tem telefones comerciais aqui. Vai pra todo mundo. Vai pra todo mundo. Entende? Pra esse lance de... 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 Mala direta. É muito interessante. Porque mesmo que a pessoa não fez serviço contigo. Você mantém o contato. Entende? Pra ele saber que Alguém mandou, desejou Feliz Natal. E não pode ajudar, não. Esse Google é muito chato. Eu tenho que desabilitar isso. Ela até ensina. Google, como você desabilita isso? Aí ela explica direitinho. Então, eu tô aqui passando. Mando. Se alguém trocou um número aqui, não tem problema. O desconhecido também vai ganhar um Feliz Natal. E ele pode ser que venha Perguntar Né? Quem sou eu? Fala. Não, vê lá o conteúdo lá no YouTube. Né? Aí você vai saber quem eu sou. Né? Então, aí a gente vai passando aqui. Né? E é isso, pessoal. Tá animado? Natal, gente. Passa com a família. Né? E vamos que vamos. Natal. Vou passar sozinho. Né? Eu com Deus. Com meus amigos virtuais. Né? Eu tenho um canal que eu. Que eu. Que eu me encontro. Assim. Um canal que eu jogo. Né? Eu sempre falei que eu. Eu jogo um jogo da Blizzard. Americana. É um jogo americano. E tem alguns amigos aqui no canal. Que até então são inscritos. E são tigildas. Entende? Que acompanham o meu trabalho também. Entende? Então, mandar esses amigos condicionalmente. Do UOL. Que são poucos. Mas estão aí. Estão aí participando. Né? E aí a gente passa o nosso tempo. É importante isso. Né? A gente passa o nosso tempo. E o... E... E... Passa o tempo. Claro. Os tempos... Os tempos... Tempo necessário. Certo? Assim. Porque a gente tem que dar uma... Desparecida. Né? Porque... E vai aumentando aqui. Então é isso. A gente vai mandando a mensagem. E vamos que vamos. Que somzinho gostoso. Donado. Tá aí no fundo tocando. Então, povo. É... Vamos colocar aqui. Né? Agora, eu estou batendo isso manualmente. Porque nenhum programa dele me seleciona automático. Para agilizar. Agilizar. E... Coisa de preguiçoso. Né? Então... Você vai selecionando, né? Manualmente. Batendo. Depois você compõe a mensagem. Né? Já estou na letra D. 167 contatos. E continuando. Aí a gente vai ver. Ah... Não te conheço. Beleza. Mas feliz natal. A operadora que eu estou usando aqui. A tinha. O pacote Blacklar. 4GB de internet. SMS. Ilimitado. Telefone. Ilimitado. Entendeu? Então é isso. Então a gente vai batendo aqui. Até dar. Não vai. E isso é bom fazer esse lance de SMS em massa. Né? É... Porque mantém, né? Mantém. Os seus contatos sempre em dia. Né? E se não tiver em dia. Paciência. 200 contatos. E vamos lá. Vamos nós. Batendo. Aí vê os números que estão repetidos. Vê os números que são fixos. Que não precisam ser enviados. Né? E é isso, né? Vamos que vamos, meus amigos. É... O show não pode parar. Né? Uma boa segunda-feira. Deu RMA no 635. Vai voltar agora pra bancada. Pra ver o que aconteceu. Né? O cliente pediu até antes do Natal. Então eu tenho hoje e amanhã pra entregar ele. Né? E vamos que vamos. O show não pode parar. A G-Vintage Eletrônica. Onde o seu vintage é a estrela principal. Agradece a sua visualização. Valeu!